O JAR 23 está no ar e começa trazendo as informações de tudo aquilo que mexe com o seu dia a dia, com utilidade pública, prestação de serviços, muita informação e a interatividade também de você que nos acompanha diariamente na tela da TV que mostra você. Este é o JAR 23 e hoje nós vamos falar sobre documentação. Atenção você que tem aí o seu veículo, não pagou o IPVA, tem que ficar atento, pois o governo já emitiu uma nova notificação de cobrança, são quase 2 bilhões, mais de 2 bilhões de reais em cobrança de IPVA no estado de São Paulo. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje no JAR 23. E aqui na nossa cidade tem uma boa informação divulgada inclusive nesta semana e que aponta a queda no envio de dívidas aos cartórios de protesto. Uma boa notícia para a nossa região. Será que a inadimplência está reduzindo? Isso reflete no quê? Vamos falar sobre esse assunto também no JAR 23. E no Mundo da Bola, a nossa querida francana está concentradíssima visando aí a disputa do último jogo dessa fase mata-mata e decidindo se vai ou não vai para as semifinais da competição. Foco total, a equipe da Francana, que tem feito bons jogos fora de casa, enfrenta no sábado a equipe do Catanduva. Tudo isso e muito mais logo depois do intervalo. Até já. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, já estamos de volta com o JR23, trazendo sempre as informações do dia a dia para você que nos dá o privilégio da sua audiência. E o recado vai direto para você, que é dono de veículo e que não pagou o seu IPVA. Tem que ficar muito atento porque o governo do estado de São Paulo já fez uma nova notificação de cobrança. Isso dá uma dor de cabeça, além que multas e juros pesam e pesam muito no bolso na hora de acertar a conta com o governo do estado. Veja só. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo notificou proprietários de 1 milhão 422 mil 729 veículos que estão com o pagamento do IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, em atraso. Os débitos abrangem IPVA de 2021, 2022 e 2023 e somam mais de 2 bilhões de reais. A notificação ocorreu exclusivamente no Diário Oficial do Estado de São Paulo e traz a identificação do proprietário e do veículo, os valores do imposto, da multa, incidente e dos juros por mora. Não haverá notificação pelos correios ao domicílio tributário do proprietário. A consulta pode ser feita através do site ou pela placa do veículo. Para regularizar o imposto, o pagamento pode ser realizado pela internet ou nas agências da rede bancária credenciada, utilizando o serviço de autoatendimento. Basta informar o número do renavando o veículo e o ano do débito do IPVA a ser quitado. Quem não paga no prazo de 30 dias ou não apresenta defesa, tem um nome escrito em dívida ativa. Os nomes do proprietário e do responsável solidário, se houver, serão incluídos no cadim estadual e na dívida ativa do Estado. A administração do débito inscrito em dívida ativa é transferida para a Procuradoria-Geral do Estado, que pode iniciar o procedimento de execução judicial. Bom, e ainda falando sobre cobranças, sobre impostos e dívidas, aqui uma notícia importante que mostra também uma nova realidade, se assim podemos considerar, na nossa cidade. Comparado esse ano com o ano passado, o número de dívidas encaminhadas para protesto caiu. E o número é bastante expressivo. Caiu o número de moradores de Franca endividados no primeiro semestre de 2023 em relação ao mesmo período do ano passado. Dados levantados pelos cartórios de protesto do Estado de São Paulo mostram uma queda de 66,62% no endividamento das famílias em relação ao mesmo período do ano passado. Segundo o levantamento realizado pelo Instituto de Estudos de Protestos de Títulos do Brasil, Sessão São Paulo, entidade que reúne cartórios de protesto do Estado. Nos seis primeiros meses deste ano, foram enviadas a protesto 30.799 dívidas, número menor que as 91.181 enviadas no ano passado. Se o número de dívidas diminuiu, o mesmo foi verificado com relação ao valor das dívidas, que caíram 28,38% nesse primeiro semestre. Enquanto entre janeiro e junho de 2022 as dívidas enviadas a protesto contabilizavam R$ 146.747.652,39, Em 2023 os valores subiram para R$ 216.886.734,88. 7 horas e 8 minutos, ainda falando sobre essas situações que mexem com a vida das pessoas e principalmente a relação com o consumo, nós temos o caso relacionado a 1, 2, 3 milhas. Aliás, até aqui na nossa região também, pessoas que fizeram compras, agendamento de viagens e agora estão aí com uma grande dor de cabeça. Já coloco as imagens na tela aqui no JR23, é porque as pessoas muitas vezes pagaram para fazer a sua viagem, muitas viagens inclusive até sonhadas por pessoas que tinham feito planos e que agora não sabem mais o que vai acontecer. A empresa vem fazendo algumas ofertas que na avaliação dos órgãos de defesa do consumidor não atendem as necessidades e o direito do consumidor. Aliás, vários órgãos têm entrado inclusive pedindo bloqueio de bens e de contas da 1, 2, 3 milhas. Veja só. O número de reclamações já passou de 2.500. A maioria dos pedidos pede mais esclarecimentos, transparência e o principal, o cumprimento do Código de Defesa do Consumidor, que determina a devolução do valor pago ou o custeio de um serviço equivalente, no caso de descumprimento do contrato. De acordo com o PROCON-DF, a 1, 2, 3 milhas já figurava entre as empresas mais reclamadas do Brasil. Embora ela estivesse, ainda está, encabeçando esse ranking, ela apresentava um índice de solução muito bom. Então ela comparecia ao processo, se defendia, apresentava alternativas de solução daquele conflito com o consumidor. Mas a partir desse ano, a partir de janeiro, a gente percebeu que a empresa não começou a dar atenção devido aos processos. O PROCON-DF já acionou a justiça contra 1, 2, 3 milhas. No Rio de Janeiro, onde as reclamações já passam de mil, o PROCON já abriu um ato sancionatório, pedindo o arresto de 5 milhões em bens da empresa para resguardar o patrimônio dos clientes no caso da necessidade de ressarcimento. A ação pode levar a uma multa de 13 milhões de reais. E o Ministério Público de São Paulo já abriu inquérito para investigar o caso. A primeira recomendação que eu posso fazer para esses clientes, principalmente esses de agora, que estão sendo atingidos pela medida, é que não aceitem o voucher que está sendo oferecido pela empresa. Parece meio que uma imposição da empresa que o consumidor aceite aquele voucher. Mas na verdade ali há uma pegadinha muito maldosa da empresa dessa forma de agir. Então ela oferece o voucher, sendo que o voucher é apenas uma alternativa para o consumidor querer aceitar ou não. Vamos continuar acompanhando aí essa situação, realmente muitas pessoas que estão no prejuízo. 7 e 11, intervalo e voltamos já já. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso só nos dá orgulho. Essa é a Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. 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 O conteúdo mais completo de Franca e região. Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Estamos de volta com o JR23 e especialistas têm feito alertas e alguns cuidados agora estão sendo tomados, pois os corantes usados para as roupas que a gente utiliza também podem em algumas situações trazer mal até à saúde. Tem a reportagem completa, joga na tela, vamos ver. As cores que alegram e dão estilo às roupas são produzidas por substâncias químicas. Entre elas está o corante azoico, muito usado principalmente para colorir fibras sintéticas. De acordo com os pesquisadores, o risco de câncer acontece quando este corante, ao tingir o tecido, libera aminas aromáticas e algumas dessas aminas em excesso são tóxicas. podem causar não apenas alergias, mas também tumores malignos. Elas têm a capacidade de atravessar pela pele, de ser absorvido por toda a extensão da nossa pele e gerar efeitos tóxicos. Quando a gente fala de substâncias cancerígenas, a gente tem que pensar numa exposição a longo prazo, que é o que a gente encontra numa exposição pela roupa. O estudo analisou 240 mostras de diferentes tipos de tecidos produzidos no Brasil e na Espanha e usados para vestuário de grávidas, recém-nascidos e crianças de até 3 anos. Foram encontradas taxas elevadas de aminas aromáticas acima dos limites das normas nacionais e internacionais em mais da metade das roupas comercializadas no Brasil. Resultado que surpreendeu a Laura. Eu nunca imaginei que uma roupa de criança que a gente compra que é feita para criança teria esse risco. Eu, como consumidora, espero que a roupa de criança realmente passe pelos órgãos do governo para que tenha uma segurança na composição do tecido. Quando eu sempre observo é justamente essa composição, mas tentando ver o conforto. Na União Europeia é proibido o uso em produtos têxteis 22 aminas aromáticas consideradas facilitadoras do desenvolvimento de câncer. E apesar dos pesquisadores terem encontrado nas amostras brasileiras 16 dessas aminas em valores acima de 5 miligramas por quilo de tecido, o que é prejudicial à saúde, os cientistas garantem que é possível continuar a usar roupas coloridas em segurança. Eles explicam que a solução passa por criar uma regulamentação no Brasil. No Brasil a gente não tem um controle. A gente tem uma normativa que é como se fosse um conselho para a indústria, uma instrução para a indústria evitar. E seria criar uma regulamentação para gerar um limite máximo permitido, como acontece na União Europeia, porque até esse limite, quando as pessoas estão expostas até esse valor limite, não gera perigo para a saúde. Muito interessante. Sete horas e dezesseis minutos, fica o alerta aí também. E é claro que todo cuidado tem que ser tomado também, inclusive com as roupas que a gente utiliza. Sete e dezesseis. No próximo bloco, as informações do Mundo da Bola. Fique ligado, não saia daí! Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da Prefeitura, que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. A CIDADE NO BRASIL O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, já estamos de volta com o JN23. E agora é hora de falar do mundo da bola. Muitas coisas acontecendo, clubes agora em retas que vão afunilando as competições. E tem também os bastidores que agitam o mercado esportivo. O Palmeiras, por exemplo, é um desses clubes que segue firme nas competições que vem disputando. É o atual vice-líder do Campeonato Brasileiro com 40 pontos, tem 21 jogos. A equipe do Palmeiras admite a vantagem que tem a equipe do Botafogo com 11 pontos à frente do segundo colocado, que é a equipe do Verdão, e caminha a passos largos o Botafogo para ser o campeão brasileiro. De qualquer maneira, o Palmeiras segue focado também no Campeonato Brasileiro para se manter aí entre os primeiros colocados. O Palmeiras também vem sendo assediado, os jogadores da equipe do Verdão vem sendo assediados pelo mercado saudita. A equipe vem recebendo alguns assédios, principalmente com relação ao jogador Gustavo Gomes, a equipe do Verdão vem aí com o zagueirão, o xerifão Gustavo Gomes, com algumas propostas e é claro que tudo isso acaba afetando o esquema de trabalho do treinador Abel Ferreira. Aliás, o Palmeiras joga nesta quarta-feira portando amanhã contra o Deportivo Pereira. Esse jogo aí até que não preocupa tanto, já que o Palmeiras tem uma vantagem de 4 a 0 no primeiro jogo. Mas sobre esse assédio e a possível saída de jogadores como o zagueiro Gomes, o técnico Abel Ferreira comentou sobre esse assunto. São números absurdos, acho que vocês entendem o que eu digo, são números muito grandes, quer para o jogador, quer para o clube, mas temos uma líder que tem que tomar decisões. O que eu posso dizer do Gomes, eu nunca tive em 11 anos de carreira um profissional como ele, nunca tive um homem de caráter como ele, fico feliz pelo resto do nosso grupo lhe reconhecer essa liderança, porque se calhar outro jogador, noutro contexto, teria outro comportamento e a minha admiração e estima por ele já era grande, já era grande. Fico feliz, não sei quem é que o escolheu como capitão, porque quando eu cheguei ele já era capitão, não fui eu que o escolhi, mas posso dizer aos nossos trocedores que escolheram ou quem estava antes de mim escolheu o melhor capitão que o Palmeiras podia ter. Pois é, quando vem proposta da Arábia Saudita, o que pesa muito são os valores, tanto para o jogador como também para o clube e isso gera um impacto direto na formação do elenco. É o que o próprio Abel acabou de comentar aqui no JR23. Vamos falar agora também da equipe do Corinthians, pois é o Corinthians que também está focado. O técnico Vanderlei Luxemburgo diversas vezes já falou que o Campeonato Brasileiro é a prioridade, mas na Sul-Americana a equipe do Timão joga daqui a pouquinho contra a equipe do Estudiantes e tem uma vantagem mínima, venceu por 1 a 0. O técnico Vanderlei falou sobre o assunto. A Sul-Americana tomou importância com a saída da Copa do Brasil, então nós temos que dar importância dela porque elas são aí quatro jogos mais o final para você poder chegar a uma grande conquista. E sem esquecer que o Campeonato Brasileiro, hoje, independente de começar com o time que eu comecei ou com outro, tínhamos a obrigação de ganhar, jogar bem. Já fizemos isso algumas vezes e conseguimos resultados. Então acho que o planejamento já está bem desenhado. Obrigado. É isso aí. Nove e meia da noite. Tem lá na Argentina estudiantes e a equipe do Corinthians decidindo se avança ou não na Copa Sul-Americana. Sete horas e vinte e três minutos é o JE23 trazendo todas as informações do Mundo da Bola. E no próximo sábado tem jogo de vida ou morte para a equipe da Associação Atlética Francana. Neste mesmo dia todos os jogos acontecem simultaneamente e serão definidos os semifinalistas do Campeonato Paulista Sub-23. A equipe da Francana segue treinando, segue focada, concentrada, acreditando no bom desempenho, principalmente também em jogos fora de casa. A equipe da Francana tem feito boas partidas fora de casa, fora dos seus domínios, conquistado pontos importantes e agora mais do que nunca é uma final antecipada. Cada jogo é uma decisão. A equipe da Francana empatou com o Catanduva um a um e vai para esse jogo em busca da vitória e carimbando a vaga para manter vivo o sonho do acesso do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe da veterana e o Catanduva, essa é a terceira vez, né? Essa foi a terceira vez que se enfrentaram. Tava uma vitória para a Francana, uma vitória para o Catanduva e agora tem um empate. Teremos o quarto confronto do ano. Aliás, o Catanduva é um dos times que a Francana enfrentou ainda na primeira fase. A rodada completa das quartas de final do Campeonato Paulista da segunda divisão acontece neste sabadão e você vai ter a transmissão aqui do jogo, com certeza, com o Marcos Rogério e vai ficar aí, ó, na torcida mandando a vibração positiva. Vamos ver quais são os jogos aí que agitam o final de semana, então, nessa rodada decisiva da Bezinha. Teremos, então, a segunda rodada das quartas de final. A São Carlense foi a única equipe que venceu na primeira rodada. São Carlense e União Barbarense jogam aí às três horas da tarde na partida neste sabadão. Também às três horas, jogo que ficou empatado na casa do Nacional, União São João e Nacional. Ficou 0 a 0 o primeiro jogo. Também ficou 0 a 0 e faz a melhor campanha da competição até agora o Taquaritinga. É, o Taquaritinga joga em casa, três horas da tarde, recebe o Rio Branco e tenta carimbar a sua vaga para as semifinais. O Catanduva, por sua vez, que empatou com a Francana no lanchão no último domingo, vai ter o fator casa. É claro, nessa partida decisiva, o jogo será às quatro da tarde, Catanduva e a equipe da veterana. Sete horas e vinte e cinco minutos. Esse aqui é o JR23, trazendo sempre todas as informações do Mundo da Bola para você que nos acompanha, nos dá o privilégio. Não se esqueçam, vai ter Francana e Catanduva e a transmissão ao vivo na tela da TV que mostra você. Mudando um pouquinho, agora falando de basquetebol, a equipe Francana, que tem cinco vitórias, segue invicta no Campeonato Paulista. Tem aí uma certa pausa agora até retomar os jogos pelo estadual. Mas nós já temos aqui o calendário para você não perder nada aqui no JR23. O próximo jogo da equipe Francana, do Sérgio Franca, será na terça-feira, dia 5 de setembro, quando joga contra a equipe do Pinheiros. E aí faz um outro jogo também fora de casa. A equipe Francana no sábado, 9 de setembro, às três horas da tarde, encarando a equipe do Paulistano. O reencontro da equipe Francana com o torcedor vai acontecer somente no dia 12 de setembro, quando, na terça-feira, às 8h10, a equipe joga no ginásio poliesportivo e um clássico do campeonato também, que é a equipe do Sérgio Franca Basquete enfrentando a equipe do São Paulo no Pedracão. É isso aí. O JR23 vai ficando por aqui. Quero adesejar a você uma excelente noite aí, encerramento de mais uma noite. E amanhã a gente está de volta com o compromisso em levar a informação do dia a dia para você no JR23. Porque está na boca do povo, está na palma da mão. É o JR23. Tchau. Um abraço. Quem vive em Franca sabe bem de onde vem o orgulho de estar aqui. Vem de quando a gente anda pela cidade e vê que ela só melhora. E melhora porque tem muito trabalho da prefeitura que investe e cuida do desenvolvimento de todas as áreas, como saúde, segurança e educação. Por isso, só nos dá orgulho. Essa é Franca, que se desenvolve para sua vida melhorar. Prefeitura de Franca. Tchau. 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 O Conteúdo Mais Completo de Franca e Região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.